Oi gente e bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer para você uma receitinha de uma sobremesa de um pavê de limão com ganache de chocolate, bem fácil de fazer, rapidinho, você vai ter uma sobremesa maravilhosa, vai arrasar aí com as suas visitas e é uma dica perfeita para o seu faça e venda também, você que quer fazer receitinhas para vender na rua, essa receitinha perfeita. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Bom gente, para a gente começar preparando a nossa sobremesa que é super fácil de fazer, vocês viram que linda que é, no liquidificador vamos acrescentar aqui duas caixinhas de leite condensado, pode ser o leite condensado de lata, pode ser o leite condensado que eu já ensinei aqui, que com uma receita você faz mais de um quilo de leite condensado e é super baratinho de fazer. Vamos adicionar a segunda caixinha aqui, aqui são só três ingredientes, está o creme de leite, o suco de limão e o leite condensado, olha só. Vou colocar aqui 200 gramas de creme de leite e vou colocar no liquidificador para bater meia xícara de suco de limão espremido, olha só. Feito isso, vamos transferir a nossa mousse para um recipiente, olha só, fica bem firme. Esse mousse aqui só dessa forma que já é uma sobremesa maravilhosa. Feito isso, nossa mousse aqui já está prontinha, aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo derretido, vou adicionar nesse chocolate aqui 400 gramas de creme de leite, tá? Aqui eu tenho duas caixinhas, só colocar o creme de leite aqui, olha só. E aí aqui é só misturar para a gente formar uma ganache, tá? Gente, olha só, ganache pronta. Vou colocar um pouquinho dessa ganache aqui no fundo da nossa travessa, tá? Que é uma travessa pequena de um litro e meio. Você pode fazer aí do tamanho que você quiser, um tamanho família, vai ficar bem bacana, tá? Só espalhar um pouquinho da nossa ganache aqui no fundo, olha só. E aí, gente, olha só, eu tenho aqui biscoito tipo maisena, vou colocar ele aqui no fundo, não precisa passar no leite, tá? A ganache e a mousse aqui vão deixar esse biscoitinho aqui bem macio. Você pode usar um biscoito maltado, um biscoito champanhe também, que dá super certo, tá? Vou colocar tudo aqui no fundo, olha só. Feito isso, nós vamos vir aqui com uma camadinha da nossa mousse de limão, espalha aqui por cima. E aí, vou fazer as camadinhas aqui até chegar na borda aqui, olha só. Ah. Ah. Vamos lá. 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 Vamos lá.